Vou apresentar eles. Esse aqui é o macho ruim. Maravilhoso. Preto e branco. Maravilhoso. Lindo ou não? Maravilhoso. Por outro lado. É muito peludo. Muito bonito. Muito. Olha esse ombro, gente. Coisa linda. É você mesmo. O próximo é você mesmo. Está todo sujo. Esse é o macho 2. Olha o robinho. Olha o robinho. Lindo. Peludo. Um boneco. Um bonequinho. Tem um robert. Delicioso. Esse é muito brincalhão. Ele é muito, muito brincalhão. Não é muito brincalhão. Esse agora é o macho triz. Marrom e branco. Ele é bundudo igual o mundo. Está estranhando se esticar na graninha ali. Olha isso. É muito maravilhoso. Esse espelho de marrom, que nunca é tão peludo que nem os pretos. Mas é peludo. Para o marrom, é peludo. Vamos pegar o próximo. Esse filhote aqui é um redmail absurdo. É um absurdo, Paula. Como pode ser um redmail tão maravilhoso? Olha isso. É muito pelo. É muito osso. É muita cabeça. É muita lindeza. Olha isso. Que bundudo. Esse que está zero arrumado, né? Está zero. Fala lindeza completamente natural. Completamente natural. Vou pegar a terrivelzinha lá, que já está com o brinquedo. Esse vai terrivelzinha. Esse vai terrivelzinha. E essa é a menina. A única menina. Preto Merle. Linda e terrível. A mais terrível da menina. E é muito, muito peluda também. Absurdo o nível de pelo desses filhotes. Pelo e osso. Osso forte, pesado. Olha. Que lindeza. Que lindeza. Que lindeza. Pega seu brinho. Pega seu brinho. Pega seu brinho. Vai pegar a outra. Dê só para me contraviar. Olha. Vamos lá. Vem Nenês Vem Nenês Bora, bora, bora Vem, vem, vem Olha que lindo Isso Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Vamo, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, gordito Vem, gordo Venha, venha Venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha, venha Vem, gente, vem neném Vem, vem, vem Ai, seu lindo, vem Vem, 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 vem Vem neném, vem neném Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora, bora Venha, venha Venha, venha Isso, isso, isso Muito bem Bem, bem, bem Venha, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem